É, foi o jogador da CBF que perdeu e o contra-ataque agora é Dalaf. Com o Bruninho, perna direita, levou, passou, vai bater, bateu, gol! Gol! Gol da Laf! Gol de Bruninho, foi levando, foi penetrando, foi entrando, e daí ele foi esmirilhando e bateu de perna direita. Gol, 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 gol de Bruninho! Gol, estratosférico, Bruninho! Que complexo esportivo da Univates, Geloco! Gol, gol do Rian, de muito longe, falhou o goleiro da Laf, tentou fazer uma defesa que era simples, a bola entrou, gol da CBF, Amorim! Uma imagem na sua TV, na sua Smart TV, lá vai Geloco, é de longe, perna direita, tentou carregar, passou, perdeu essa bola, vem o time da CBF, fez o passe lateral, vai bater, bateu, tirou, Dionísio, voltou pelo meio, Marvin, atirou, gol! Gol! Gol da CBF! 12,50 para o tempo, chega em cima dele, tenta pelo meio, recupera o time da Laf, com o Bruninho, leva para o fundo, vai bater, atira, gol! Gol! Gol da Laf, gol de Bruno de novo! No mesmo canto, na mesma goleira, o mesmo tiro, 9 para terminar o jogo, 2 para a Laf, 2 para a CBF, a pressão era gigantesca, era maior que todo esse campeonato gaúcho! Dionísio, pintou o gol, Dionísio, cobertura, atira, que golaço, que golaço, que golaço, gol do véio, gol do Dionísio! Gol! Gol da Laf, gol do Dionísio! Gol da experiência, um golaço por cobertura, a Laf estava precisando, Dionísio, 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 Dionísio! Gol do véio, gol do Dionísio! Que gol lindo, que gol por cobertura, a Laf no contra-ataque, fulminante, Dionísio, Estratosférico, Dionísio! 4 para terminar a partida, Dionísio, 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 frio calculista, Dionísio, fazedor de gols experiente, a Laf na frente, terceira vitória do campeonato gaúcho na mão, 3 a Laf, 2 a CBF!